Lembre-se, este é o momento ideal para você fazer as suas compras para o Natal. Programa-se com antecedência. Faça suas compras, pois os produtos Gearbest pode levar de 20 até 3 meses para chegar. Lembre-se que dependendo do valor, você pode ou não ser taxado. Leve tudo isso em conta e aproveite as oportunidades e os descontos deste mês. Faça as suas compras e programe-se para o Natal. Olá meus amigos, essa é a nossa seleção de produtos Gearbest para você. É uma seleção feita cuidadosamente e com carinho de produtos de qualidade que a gente separa e seleciona para você. Aqui na descrição deste vídeo, eu vou estar deixando o link do produto que você pode adquirir através da Gearbest, que é a parceira dos nossos canais. E na sequência deste vídeo, eu vou estar deixando com você o trailer do produto escolhido para você para este vídeo que você está assistindo. Então, se você gostou do produto, se você tem interesse, clique no link que está abaixo e você vai ser redirecionado para a página deste produto. Lembrando a você que a Gearbest, durante este mês, está parcelando até em 12 vezes as suas compras. Qualquer dúvida, você pode postar aqui, que a gente vai estar entrando aí em contato e te explicando melhor como você pode adquirir este produto. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês e fiquem agora com o trailer do produto que selecionamos para você para este vídeo que você está assistindo. Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um bom show de prêmios e canal tá ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. A gente vem trazer mais um produto aí de seleção de produtos que a gente faz aí da Gearbest, de produtos bons para você. E o produto de hoje, o produto que eu quero apresentar para vocês hoje, tem tudo a ver aí com segurança e proteção. Então é uma forma de você proteger aí o seu PC, o seu tablet. Então é um produto que eu achei bem legal. A gente encontrou esse produto aqui na Gearbest, resolveu passar para vocês e explicar aí o que que vem a ser esse produto que a gente vai apresentar aí para vocês. Então a partir de agora eu vou estar falando um pouco mais do que eu consegui captar aí a respeito desse produto para estar passando para vocês. Só peço que você veja até o final que eu acho que compensa muito, vai ser do seu interesse. Olha, ele trata aí de segurança no seu PC, ou seja, quantas vezes você já chegou e alguém mexeu no seu PC, descobriu a sua senha, invadiu. Então ele é um leitor de impressão digital que vai proteger aí de forma segura o seu PC, o seu tablet. Você só tem que ter nele aí, ele funciona com o Windows 8, 10 e você vai ter que ter também aí uma entrada USB. Então eu acho um produto bem interessante, a partir de agora a gente vai estar mostrando mais fotos, mais detalhes dele aí para você. Olha aqui ó, é o produto então. É um módulo de impressão digital USB Kobo C2 para Windows 7, 8.1 e Windows 10. Esse aparelho que você está vendo aí, você vai colocar ele aí na entrada USB do seu PC, do seu Note, do seu tablet. E aí assim que você colocar, ele instala aí os drives automaticamente aí no seu computador. Nos drives dele, o drive faz a configuração. Assim que você fizer essa configuração dele, você vai ter aí então mais segurança, porque você vai até poder tirar isso daí e carregar com você, guardar em outro lugar e conectar na hora que você quiser conectar ao computador. Então é um leitor de impressão digital, você vai cadastrar a impressão do seu dedo e quando você for acessar o seu computador, ou você pode optar por digitar a senha normal, ou você pode conectar ele e colocar o seu dedo, né, sua impressão digital e liberar o seu computador sem ter que digitar nada. Você vai ter opção, você vai marcar qual opção que você quer usar, as duas ou uma só, e você vai estar usando ele aí juntamente com o seu computador e dando mais segurança para os seus dados que você tem aí. Olha aqui uma coisa boa que ele tem, que ele vai gravar a digital sua em 360 graus. Então você pode rodar o dedo na hora que você estiver gravando e depois quando você for acessar, basta que você coloque e vai conseguir ler, vai ter uma facilidade de leitura aí para ler em 360 graus, o que facilita bastante e também torna mais rápida a leitura da sua digital para liberar o computador para você estar usando. O que vai impedir que outras pessoas usam. A gente vê esse dispositivo muito aí em celulares mais recentes, em computadores mais recentes, eu ainda não tinha a ideia de que poderia existir esse aparelhozinho, esse plugue aí que você colocasse no seu computador e que ia funcionar. Então, daí é onde que eu falo para vocês que é muito interessante. Você pode estar ligando isso aí no seu computador e tendo aí mais segurança para que ninguém acesse aí os seus dados. Olha aqui, agora é o aparelho. Vou mostrar para vocês onde está o verde ali, como se você está vendo, aquele destaque verde, é onde você vai gravar ou vai acionar a digital, é o leitor. Você vai colocar ali, você coloca o dedo ali em cima e vai liberar. A parte azul é a parte que você vai conectar na USB do seu computador, do seu tablet, do seu notch. E essa que eu estou mostrando de vermelho aí, é quando ele vai fazer a leitura, ele vai acender essa luz, é uma luzinha, um luz indicador aí, né? Que vai ficar azul, indicando que ok, fez a leitura e já liberando o seu equipamento. Então, essa é a dica aí dessa parte desse aparelho que a gente pode estar passando para vocês. Olha aqui, ó, é que ele suporta. Ele suporta o Windows 10, o Windows 8 e o Windows 7. Eu ouço muito a pergunta, vai funcionar no Linux? Não, pessoal, não funciona no Linux, apenas nesses Windows que eu estou passando para você. Se você usa esses Windows, um deles, o 7, o 8.1 ou o Windows 10, sim, vai funcionar perfeitamente para você, apenas para esses modelos que a gente está mostrando aí para você. Aqui, mais uma vez, as dimensões, você pode ver a dimensão do produto. E ali, ele instalado aí na sua esquerda, você vê ele instalado aí no PC, no notebook diretamente. Então, é um produto importante, é um produto de segurança. Para contar uma história rapidinha para vocês, eu sei de uma amiga minha que me perguntou uma vez, o irmão dela colocou um dispositivo no computador que captava as senhas que ela estava usando. O que aconteceu? Quando ela saía, ele ia lá e ia ver os bate-papos na época do Facebook, essas coisas que estava usando, certo? Então, isso daí criou um atrito muito grande com ela e com a família dela. Ela, com um dispositivo desse aqui, ela evitava isso, porque ela ia cadastrar os programas dela ali, a digital dela, e somente com a digital dela ia acessar. Então, se você tem um computador que é compartilhado, isso é muito importante, esse dispositivo vai ser de muita serventia, ele vai ser útil demais para você ir na sua casa. Mais uma vez, agora a gente vai falar sobre preços. Esse produto, ele está na GearBest para você poder comprar. A gente vai colocar um link aqui na descrição do vídeo, você vai poder acessar e vai ser redirecionado para a página do produto, onde você vai poder fazer o seu pedido dele. Ele está lá em dólares, hoje, na data que eu estou fazendo para vocês, 29 de setembro de 2017, ele está lá por 27,52 dólares. Isso em dólares. O preço em dólar costuma não mudar muito, não. Costuma ficar isso daí mesmo. Aí a gente fez a conversão para você. A conversão hoje, nessa data que a gente está dando, com a cotação do dólar de hoje, ele está dando aí 87,91 reais. Então, por menos de 90 reais, você vai ter toda essa segurança embarcada em seu PC, em seu Note, em seu celular. Ou seu celular, não, perdão, seu tablet. Então, o celular costuma vir já, né, pessoal? Então, você já vai ter essa tecnologia embarcada junto com você para você poder estar usando. O envio é gratuito, se você quiser pela aquela forma especial de envio, você vai pagar um pouco a mais, mas você pode optar por envio gratuito. A GearBest está levando aí de 20 dias, o máximo, atenção, o máximo é de 20 dias até 90 dias para entregar o produto. O produto está chegando com base na faixa aí de 34, 38 dias que eu tenho recebido os produtos aqui nesse período de tempo, de 30 a 38 dias. Mas, assim, o prazo que eles estipulam é de 20 dias até 3 meses. Então, fica isso bem claro. Se tudo isso aí você estiver de acordo, vem lá, verifica direitinho, a gente está deixando o link, você verifica que é um produto muito bom, de muita utilidade aí para você, que usa diariamente o seu PC e não quer que as pessoas ficam bisbilhotando a sua vida. Então, ele vai ser de muita utilidade para você. Espero que eu possa ter ajudado. Se você gostou, peço aí que você dê aquele seu like, aquele seu joinha, se inscreva no canal, indique o canal aos seus amigos e se você puder nos ajudar um pouco mais, divulgue aí esses nossos vídeos nas suas redes sociais. Então, até os nossos próximos vídeos aí de produtos selecionados da GearBest que sejam bons e úteis aí para vocês. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma